masculino e digamos que é muito forte para estar no feminino. E você vai falar, ok, vamos isolar? Eu acho que não, entendeu? No futebol feminino, desculpa a minha ignorância, existe algum caso semelhante ao que existe na Superliga de vôlei? Que existe uma menina trans que joga? Pô, eu já ouvi falar, eu não lembro direito. Tenho até medo de falar e mentir, mas eu já ouvi falar alguma coisa, não sei se era da Zâmbia, é uma menina que já tem um pouco mais de testosterona, não sei se chega a ser trans, alguma coisa, mas eu sei que ela era um pouco mais masculina, mais forte, eu não vou nem falar que eu vou mentir, mas eu já ouvi falar alguma coisa do tipo. Você tem alguma opinião formada em relação a isso? Porque aqui, por exemplo, eu trouxe as meninas do vôlei, como eu te falei, elas disseram assim, bom, se fizesse tanta diferença, o time dela era campeão o tempo todo e não é. Mas eu perguntei, mas individualmente faz diferença? Aí elas falaram, vou estar mentindo se eu disser que não faz, porque tem muita força, porque na hora de uma disputa ali, rede com rede, por mais que não seja um esporte que tenha contato, faz diferença e tal. Você tem alguma opinião em relação a isso? se um dia isso acontecesse, se um dia isso acontecesse aqui no Brasil ou em algum lugar? Cara, eu não sei. É difícil falar porque é uma situação, acho que, muito complexa. Porque, imagina, ela não é forte o suficiente para estar no masculino e digamos que é muito forte para estar no feminino. E você vai falar, ok, vamos isolar? Eu acho que não, entendeu? E quando eu fui pesquisar, não sei, né? Eu fui no Google, nas notícias, falam que elas tomam hormônios, daí elas ficam com menos força, tem toda uma situação, né? Elas ficam mais, digamos, não feminina, mas muito mais parecida com a gente. Então, eu acho assim, a minha opinião é que eu acho que tem que deixar. Sim. Vai fazer o quê? Vamos isolar? Aí a gente vê no futuro, ah, poxa, é muito diferente, é realmente... Só que eu não gosto de tirar, assim, não. Eu acho que... Seria mais, assim, experimentar. É, eu acho que a gente tem que deixar. Eu sei que tudo que é novo é diferente, mas eu acho que a gente tem que... Não pode falar, não, né? As meninas do vôlei, talvez elas tenham mais experiência para falar, poxa, foi diferente. Mas eu vendo de fora, eu achei legal a inclusão dela. É porque o esporte de contato, o futebol, né? O vôlei não tem o contato. Dá a bolada dela lá, dá a cortada, mas não tem o contato, né? Sim. Então, eu acho que é um esporte mais fácil de você, sei lá... Lidar com essa situação. É, lidar. Não é que se adaptar, mas uma menina trans para jogar futebol junto com as outras meninas, talvez um tanco, alguma coisa assim. Ou talvez a velocidade, porque a maior diferença que eu vejo no futebol, masculino e feminino, é a velocidade. Talvez ela seria mais rápida, não sei. Então, é que nunca aconteceu. Muita gente é difícil falar uma coisa que nunca aconteceu. É verdade. Mas eu acho que eu incluiria. Sim. Até, vamos ver, realmente não é justo, é justo, entendeu? Entendi. Mas acho que é o primeiro momento, eu, Thaisa, não, bora incluir, vamos ver. No YouTube, o Peter Jordan, que é um YouTuber que tem 13 milhões de inscritos só no canal principal dele, fez um curso especificamente para ensinar a galera a ganhar dinheiro aparecendo ou não. Chama o YouTube sem aparecer, o link é o primeiro da descrição, você tem sete dias para ver o conteúdo, se você não gostar, você pede seu dinheiro de volta sem problema, você recebe 100% do dinheiro. Depois que a gente fez, nosso canal só cresceu. O segundo link da descrição é o nosso Telegram. Entra lá no nosso Telegram para ficar sabendo de todas as resenhas, de bastidores e tudo mais. Tchau, tchau.